Vocês se lembram desse post aqui? Muita gente salvou, compartilhou e curtiu, mas se vocês forem me procurar ali no meu feed agora, vocês não vão encontrar, e tem um motivo pra isso. O Clube de Literatura Clássica tá fazendo comigo exatamente o que vocês pedem de uma empresa cujos sócios são alinhados à extrema-direita e proferem ódio na internet. Ou seja, eles estão me processando porque eu não quero que eu exponha fatos e fale sobre ele nas minhas redes sociais. E não é dessa galera que defende a liberdade de expressão acima de tudo? O argumento deles é que o meu post fez com que eles perdessem fornecedores, colaboradores e assinantes. Bom, todo mundo tem direito em saber quem tá por trás das empresas e decidir se vai ou não colaborar com ela, seja por motivo subjetivo ou objetivo, privado ou público. Meu post deixa evidente que o motivo de eu não assinar ou divulgar o clube é uma divergência político-ideológica e que se reflete em tudo o que os donos dessa empresa publicam em suas redes sociais ou apoiam. E se eles tiveram perdas, como alegam ter tido pela exposição de sua posição político-ideológica, não é por culpa minha. A acusação central do processo é o fato de eu ter relacionado os sócios como apoiadores do governo genocida de Jair Bolsonaro. Não é possível entender esse post fora do contexto político. Nós passamos quatro anos com um presidente que expôs mais pessoas à morte por Covid-19 e fez com que povos indígenas estivessem expostos ao risco de serem zimados. Com a exposição desses dados, é impossível para mim não ver o alinhamento político a Bolsonaro como uma conivência com essa política de mortes. No processo, eles citam cada comentário feito no post para parecer que eu gerei uma revolta contra eles, mas se esquecem propositalmente de uma coisa que estava inclusive na minha bio naquele momento, que eu sou jornalista. E o trabalho que eu fiz de pesquisa e escuta naquele momento foi em prol do interesse público. O clube tem dez vezes mais seguidores que eu, e eles acharam que esse número aliado a uma multa de 30 mil reais que está sendo pedido no processo, iriam me intimidar. Faria com que eu recuasse, apagasse o post e fingisse que nada aconteceu. Tem sido bem estressante correr contra o relógio para ter certeza que todos os pontos levantados nesse processo sejam devidamente respondidos, mas eu não vou me calar. Em respeito à ordenada pelo juiz, eu arquivei aquele post, mas as informações que eu colhi e que estavam presentes lá não vão deixar de circular, por isso esse vídeo. Para ajudar com os custos do processo, eu abro uma vaquinha e qualquer valor doado vai me ajudar a não dar de mão beijada esse processo para quem quer me calar. Você também pode compartilhar esse vídeo para garantir que todo mundo saiba o porquê de aquele post estar fora do ar.